Oh, meu amor, minha linda fé que saia Eu diria a vida inteira, um salão de Deus Oh, meu amor, minha linda fé que saia Eu diria a vida inteira, um salão de Deus Oh, meu amor, minha linda fé que saia Eu diria a vida inteira, um salão de Deus Oh, meu amor, minha linda fé que saia Eu diria a vida inteira, um salão de Deus Oh, meu amor, minha linda fé que saia Eu diria a vida inteira, um salão de Deus Oh, meu amor, minha linda fé que saia Eu diria a vida inteira, um salão de Deus Oh, meu amor, minha linda fé que saia Eu diria a vida inteira, um salão de Deus Oh, meu amor, minha linda fé que saia Oh, meu amor, minha linda fé que saia Eu diria a vida inteira, um salão de Deus Oh, meu amor, minha linda fé que saia Eu diria a vida inteira, um salão de Deus Oh, meu amor, minha linda fé que saia